Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, olha quem já está em Brasília, o nosso querido príncipe Luiz Felipe de Oliança e Bragança, já dentro do Congresso Nacional com a princesa Ana Luíza, a irmã do príncipe Luiz Felipe, diz o príncipe, já vivi algumas aventuras e todas compartilhadas com minha família, minha irmã Ana Luíza tem esse testemunho desde que eu era pequeno, aí está, os dois no Congresso Nacional, e você o que achou? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. Boa sorte ao nosso príncipe Dom Luiz Felipe de Oliança e Bragança, deputado federal.